E aí pessoal, mais um videozinho no canal, finalmente galera, FZ25 ou Phaser 250, esse modelo aqui 2018, fiquem com algumas imagens. E bora para o top speed dela galera, vai estar rolando também um teste ride completo, onde eu vou falar um pouquinho da ficha técnica dela. E nesse vídeo eu vou fazer o 0 a 100 e dando continuidade no top speed, beleza? Rapaziada, a motinha com 21,5 cavalos de potência, 2,1 kgfm de torque, tanque 14 litros, ABS, essa é a quarta geração da Phaser, primeira moto com injeção eletrônica aí do Brasil. Então a motinha top demais, vamos lá? Isso aí rapaziada, fluxo diminuiu, vamos lá? A motinha está com 25.703 km, está bem novinha, bem conservada, o único dono, vamos lá? Então vamos fazer aí o 0 a 100 e dar continuidade com o top speed dela. No 3 rapaziada, 1, 2, 3. Segunda. 100. Rapaziada, vou fazer outro 0 a 100 mais à frente porque perdi muito tempo ali, é um top speed mesmo, deixo o 0 a 100 para o próximo vídeo. 1, 4, 2, quinta marcha, na segunda torre eu encerro o teste. 1, 4, 3. 1, 4, 4. Primeira torre, segunda torre a gente finaliza. Cortando 1, 4, 6. Está cortando 1, 4, 6. Cortando. Cortou galera, é isso aí, vou nem continuar. É isso aí rapaziada. Como vocês puderam ver, a phase ela corta 1, 4, 6, 1, 4, 5. Não tem para onde correr. Se alguém tem uma phase que vai além disso, é porque ela tem algo que não é original. Então, top speed dela, 1, 4, 6. Cortando, o último que dá. Agora já vamos dar continuidade aqui rapaziada, para a gente não perder tempo. E vamos fazer uma puxadinha aqui de 0 a 100. Essa aqui é a Vera realmente. E a gente finaliza o vídeo. Beleza? Vamos lá rapaziada. 1, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Primeira marcha. Segunda marcha. Terceira marcha. 100. Quarta marcha. 110. E é isso aí rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. Como vocês puderam ver, corta em 1, 4, 6. Não tem para onde correr. E vou estar deixando aí na descrição ou no card. Agora vamos fazer um teste ride completo dela. Para ver como que ela se comporta em subidas, descidas, curvas. E falar um pouquinho da ficha técnica dela. Beleza? Quem puder dá aquele like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Valeu!